E o domingo terminou com mais uma morte trágica no trânsito de Ribeirão. O motociclista de 34 anos foi atingido por um carro na rodovia Anhanguera quando ia para o trabalho. O autor do acidente fugiu sem prestar socorro. A vítima chegou a receber atendimento da concessionária que administra a pista, mas não resistiu. Segundo as primeiras informações, ele pode ter quebrado o pescoço na queda. O caso passa a ser investigado.